Vamos falar sobre esse documentário, série, sobre Brooke Shields, que se chama Pretty Baby. Brooke Shields. Brooke Shields, né? É, da ULU, mas tá no Star Plus aqui no Brasil. No Brasil. É, ele foi produzido pela ULU e ela lançou em Sundance, foi um sucesso no começo do ano, foi muito bem falado pela imprensa, boas críticas. Diretora Lana Wilson. É, e realmente a Brooke Shields. O que você acha da atriz modelo ícone mais fotografada do mundo? Ela é fotografada desde os 11 meses de idade. Sim. Eu gostei muito de ver porque os anos 70 e 80, eles foram muito doidos nessa questão de audiovisual, de cinema, foi quando o cinema americano foi mais aberto, que teve mais, né? A época de taxi driver, de tantos artistas fantásticos, diretores, e muita experimentação e muita loucura, né? E nisso... E ela era uma modelo de publicidade infantil, né? Ela conta tudo detalhadamente. É, e dá para você ver de uma outra perspectiva, porque a minha perspectiva era de público lendo a imprensa. A nossa, exato. E assim, sempre falando que ela era uma péssima atriz, mas assim, começou com Pretty Baby, o filme do Louis Malley. Que ela tinha... Ela tinha 12 anos. 12 anos, né? E é uma história de um bordel em Nova Orleans. Você imagina. Claro, é uma história de época, né? No começo do século XX. Foi quando ela deu o primeiro beijo. O primeiro beijo dela foi aquele ator. É, como é que pode? Ela não tinha experiência nenhuma, nem poderia ter com 12 anos, né? Pois é. Então, assim, eu pensei muito... É muito importante ver o papel da mãe dela, né? Pois é. Que, ao mesmo tempo que ela deu essa carreira para a filha, né? Que investiu o seu tempo, todo o seu esforço colocando a menina como uma modelo de publicidade. Sim. Mas ela tentou... É que a Brooke Shields era muito linda, né? Era uma coisa espetacular. Verdade. E era muito conhecida já dos comerciais. É que a gente aqui não conhecia os comerciais dela dos anos 70. Pois é. Então, ela recebia daqueles... Ai, meu Deus. Aquele bando de diretor invertido, querendo fazer filme sobre a descoberta de Brooke Shields sobre o sexo. Então, vão todos para o diabo que o caia. Mas, naquela época, tinha muito aquela coisa do... Ah, o diretor francês vai fazer um filme de arte. Realmente, é um filme muito bonito, muito bem feito, muito bem filmado do ponto de vista da fotografia. Mas, se você pensar... Ai, para quê, né? Pois é. What's the point? E, naquela época, não tinha o amparo. Eu acho que ela mesmo, por conta, ela não teve o amparo, nem da mãe. Não. Ela era chamada já de prostituta, tanto que... Porque isso mexe com o psicológico da pessoa. Como é que a pessoa vai lidar com isso, se não tem? A mãe não conversava com ela sobre nada. Ela mesmo diz isso. E, ainda por cima, a mãe bota ela no meio dessas coisas todas. Ela, ao mesmo tempo, é uma católica fervorosa. Pois é, gente. Mais ou menos, né? O pai é que era, né? O pai, mas eram separados. Então, a casa do pai. O pai era todo certinho, todo... Ela não conseguiu ficar nessa vida. Pegou a filha e foi embora. E a mãe é alcoólatra. Pois é. Metida na Nova York dos anos 70, que era... Meu Deus. Era uma revolução artística. Foi a época mais produtiva, artisticamente, do Nova York. Então, todos, assim, aqueles do... E aí, o Andy Warhol fazendo os filmes dele na Factory. O que ela tinha falado é que a Brooks Hills ia para o estúdio de 54. E ela, como criança, ela via as reportagens e tal. E como é que aquilo funcionava para a cabeça de uma jovem gente. E ela tinha 15 anos, 16. E ela entrava e acontecia de tudo naquele lugar. A virada para os anos 80, ela tinha 15 anos. Pois é. E a Jubeira, amor... Foi quando ela fez o Pretty Baby, com 12. Com 15, ela fez a Lagoa Azul, que ela faz o filme inteiro semi-nua. Que foi onde eu assisti no cinema. É, e depois aquele amor sem fim, que diz que o Zé Firelli... Nossa. Ficava apertando o dedo dela, enquanto ela estava filmando a cena de sexo. É uma loucura. Porque eu acho assim, porque ela sobreviveu a muita coisa. A Jubeira se entregou as drogas, a tudo. E para sair foi um processo enorme. Já a Brooks Hills, não. Mas acho que é porque ela via a mãe, né? E ela teve esse... Ela se segurou mais. Ela se segurou, coitadinha, né? Imagina a cabeça dessa pessoa. Não, é muito legal o documentário. É ótimo. E é bom, porque ela conversa hoje em dia com as filhas dela. É. Que são adolescentes que fazem a faculdade. E uma quer ser modelo também. E elas contam como isso ocorria naquela época. Não mudou muito, não. O bando de pervertidos, safados. Eles existem sempre. Por isso que tem o movimento Mitchell. Exato. Entendeu? Mas hoje as coisas são mais... Aquele fotógrafo Terry Richardson. Ele estuprava mesmo. Que horror. Eu tinha até um toy art do Terry Richardson. Eu fiz questão de jogar no lixo o negócio. Ai, meu Deus do céu. Olha. Olha. Realmente. Isso foi agora. Nem dez anos atrás. Jesus do céu. Tem uma modelo. A Emily Hatachowski. Em Rata, no Instagram. Que ela fala abertamente as coisas que acontecem com os modelos ainda. Ela falou não só como modelo, mas em Hollywood. Que você, sabe, continua recebendo assédio e tem que fazer sexo com não sei quem para poder conseguir não sei o quê. Entendeu? E ninguém tem mais paciência para isso. Porque os dias de hoje, gente, não dá para aceitar esse tipo de coisa. É por isso que teve o movimento Mitchell. E essa diretora do filme do Johnny Depp, que é a ferrenha contra o Mitchell. Meu Deus. Por que existem pessoas assim? Quer dizer... Não entendo. Não, eu queria ouvir qual é a justificativa dela para ser contra. Não existe justificativa. Porque não é nem no país dela. Ela fica lá na França e fica quieta. Cala a boca. Entendeu? É com ela? Não é. Não é. Você quer... Ela o quê? Ela comete assédio contra os seus atores? Não sei. Eu não sei como é que alguém que não quer participar. Cala a boca. Cala a boca, né? Entendeu? Não é com você. Pois é. Entendeu? Mas o tal do teste do sofá continua. Que horror. Como sempre foi. Por isso que eu acho que a Brooke Shields foi muito forte. Porque ela não se entregou. Ela perdeu a virgindade. Com o namorado, que hoje em dia é um ator também. Acho que é o Dean Kang. Dean Kang, que foi o super-homem, né? Fez o super-homem. Então. Mas assim, ela que escolheu a hora e a pessoa. Tem que ser... Tem que ter uma personalidade muito forte. Claro. Para poder aguentar tudo o que ela aguentou. Ela aguentou. Fechou os olhos para algumas coisas idiotas, né? Sim, sim. E para conseguir ter a vida dela para ela. Conseguiu virar o jogo de que ela era uma péssima atriz. Conseguiu ter o seu seriado, que era o Sunderland e Susan. Depois ela fez o Lipstick Jungle. Fez várias participações. Mostrou o lado cômico dela. Sim. Que é um sucesso enorme. Porque é aquela coisa. Ah, é bonita e é burra. Que é o que fazia. É bonita e é burra. Idiota. Não pode fazer rir. Não pode ser cômica. Não pode ser bonita, inteligente e cômica. Não pode. Gente, é muito triste. Não pode. Entendeu? Ainda bem que ela passou por isso, superou tudo e mostra tudo isso para a gente no documentário. É. Que é muito interessante. Vale a pena assistir. Não percam. Ele está no Star Plus. É Pretty Baby Brook Shields. É o nome desse. São em duas partes. Sim. Está bom, gente? Então é isso. Eu sou Chiquinho Júnior. Essa é a Bete Ferreira. Estamos no... O que tem pra ver? O que tem pra ver?